MÚSICA MÚSICA Esse é Carlos Alberto, traz para o pé direito, Carlos Alberto bateu, golaço! Bogadito, joga a luva, goleirão! Que chute foi esse? Que golaço! Pega bem de fora da raça, é muito bonito do jogo! Carlos Alberto, boa bola! Vem no gás, Carlos Alberto! MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.